Fala Caveiras, e aí professor Thomas? Existe período probatório na polícia? Este é o projeto Rumo a Cadepol, vou pedir para desde já você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber informações sobre novos vídeos aqui na nossa plataforma. Vou entrar com a minha faca lisa nesse tema sobre a questão de período e estágio probatório na polícia civil. Ai, professor Thomas, eu acabei de passar no concurso da polícia, adquiri a minha estabilidade, agora eu sou servidor público, não poderei nunca mais ser mandado embora. Olha aí como seria bom se fosse essa realidade, mas como nós sabemos, não é. Então, sim, existe um período que nós chamamos de estágio probatório. Cada lei orgânica da polícia civil do estado, independente seja São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, ela previa esse período no qual o policial estaria sendo analisado, fiscalizado nas suas ações para que, a partir do seu bom desempenho nesse momento, ele possa ser oficializado mesmo, assim, ser efetivado, adquirir os seus direitos previstos como funcionário público. Porém, conforme a Constituição de 1988, meio que padronizou o estágio probatório para o servidor público num período de três anos. Então, qualquer outro prazo que você tenha ciência, que você possa até verificar em alguma lei anterior à Constituição, como é o caso da lei orgânica da polícia civil do estado de São Paulo, esse prazo que está na lei orgânica, ele não mais é vigorante, não está vigorando mais, não vale. O que vale é o que foi estabelecido na Constituição Federal, que é o período de três anos. Ou seja, a partir do momento que você passou na polícia civil, você será analisado, você será fiscalizado durante três anos. Quem faz isso, normalmente, é o seu superior imediato, que ele vai ali fazer relatórios, e aí sim, o delegado ali responsável pela unidade no qual você está exercendo as suas funções, vai assinar esses relatórios de desempenho, e assim que terminar o estágio probatório, você é efetivado no cargo, adquire a estabilidade e os direitos previstos ali para todos os funcionários públicos na Constituição Federal. Mas calma, calma aí, não é só isso. A corrigedoria, olha lá, puta, dá até medo essa palavra, mas é verdade. A corrigedoria de polícia, ela também fica em cima desse policial que está em estágio probatório. E durante o estágio probatório, na polícia civil, existe um procedimento DIF, que é Divisão de Informações Funcionais. Essa divisão, que é da corrigedoria, ela fica em cima desse policial que está em estágio probatório, no tocante a diversos assuntos, diversos pontos que são importantes e que têm que estar em dia na vida desse policial. Uma das coisas que eles fiscalizam, para dar um exemplo aqui, é se você continua com a sua habilitação ok. Sim, a habilitação. Pois, para você exercer a função policial, quando você acessa o cargo, você tem que estar habilitado, pelo menos na categoria B. E a corrigedoria, durante o seu estágio probatório, ela fiscaliza para ver se você está levando multas, a sua pontuação, porque você pode perder a sua carta. A partir do momento que você perde a carta e não está dirigindo da forma devida, isso pode sim causar impacto no seu estágio probatório, na sua avaliação de desempenho. Então, fique muito atento para você calça branca, que a gente chama de calça branca, esse policial que acabou de ingressar, porque a calça está branquinha ainda, calça limpinha, branca, não fez cagada ainda. Então, calça branca, você tem que ficar ligeiro nesse rolê, tem que ficar ali com a sua habilitação em ordem, saber onde você pisa, não arrumar novidade e não ficar tentando entrar em B.O. desnecessário, brigando com o vizinho, indo para a balada, causar, armado, qualquer coisa que possa eventualmente atrair uma situação a qual, pela sua experiência e pouco tempo de polícia, você não saiba lidar. Ah, não é isso que eu estou dizendo aqui. Ah, professor Thomas, então você está falando que o policial na folga não pode fazer nada. Não é isso, mas você tem que passar por esse período de estágio probatório tentando não atrair tanto B.O. para você, passar tranquilo aí porque são três anos, demora um pouquinho. Por isso que muitas pessoas recomendam, quando o cara está lá na academia de polícia, o professor, o policial mais antigo, sempre recomenda para o calça branca, se ele tiver essa opção, trabalhar numa unidade mais tranquila, se bobear, ficar o mais interno possível para não ir para a rua, arrumar um B.O., alguma coisa ao qual ele possa se complicar durante o seu estágio probatório. Porque nós sabemos que hoje em dia qualquer ação que o policial precise efetuar, essa ação ela vai ser investigada também. Não adianta o cara você falar que salvou uma vítima de um roubo, que você efetuou um disparo ali, mas que foi uma legítima defesa, e o ladrão capotou ali, morreu, e isso daí vai ser analisado. Então tudo isso vai te causar um desgaste psíquico durante esse momento, ao qual o seu nome, como nós gostamos, como nós dizemos, não com prazer, mas é a verdade, o seu nome ainda está escrito a lápis. Você ainda não é efetivamente um policial, então fique atento. O estágio probatório tem sim, dura três anos, e você tem que andar na linha quando você está nesse momento. Se você gostou desse vídeo, deixe comentários aqui, para nós discutirmos mais sobre o assunto, que eu vou responder para você, e deixe também sugestões para novos vídeos aqui do nosso projeto Rumo a Cadepol. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Namastê.